Mais de 5 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda. O prazo termina amanhã às 23 horas e 59 minutos hora de Brasília. Até às 4 horas da tarde desta segunda-feira, a Receita Federal havia recebido quase 21 milhões de declarações. Quem perder o prazo paga a multa mínima de R$ 165,00, limitada a 20% do imposto devido. Além da internet, a declaração pode ser entregue em disquete no Banco do Brasil e Caixa Econômica.